Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Existe uma história que ilustra que para o senhor de Aranata é apenas a dedicação do devoto que importa, não sua elegância, estatura ou posição. Um rapaz chamado Mania era de uma casta inferior, mal vestido, grosseiro, desajeitado e não sabia fazer adoração. Mas o senhor reconheceu a sua devoção imaculada. Mania Daz era um pobre homem de casta tecelão, que perdeu toda a sua família de repente. Como resultado dessa tragédia brutal, ele sofreu um completo desapego de todas as coisas mundanas. E buscou o refúgio aos pés do senhor de Aranata. E uma vez ele disse, depois de perder tudo que eu tinha, não tenho mais desejos. Tudo que eu quero é dedicar cada momento da minha vida a cantar o louvor ao senhor supremo. E ele repetia isso para si mesmo, enquanto caminhava em direção ao templo de Aranata Puri. Vestido com uma tanga, ele passou pelo portão do templo. Lá numa área chamada Jagarth Mohan, Mania começou a cantar e a dançar em completo êxtase. Seu canto e dança, apaixonados, irritavam os guardas e os brâmanas que estavam cantando os puranas. Ei, seu páreo imundo, como você ousa entrar na câmara do senhor e se entregar a esse comportamento lunático? Você não vê que está perturbando e interferindo nos situais sagrados que estamos realizando para o senhor supremo? E os brâmanas gritavam isso e começaram a empurrar ele para fora. Amargamente magoado com esse tratamento, ele ficou do lado de fora do templo, Recusando-se a comer qualquer coisa e até mesmo recusando o alimento vindo do senhor de Aranata. O senhor de Aranata ficou profundamente comovido com essa situação daquele devoto apaixonado. Ele apareceu diante do rei de Puri em um sonho. Oh rei, estou profundamente perturbado com o que está acontecendo em meu templo. Meus devotos fiéis estão sendo maltratados e seu apego por mim está sendo desprezado. O senhor então passou a narrar a história de Mânia das ao rei. Oh rei, eu quero que você dê a Mânia, a marra praçada, o alimento que for oferecido a mim. Isso tudo com o devido respeito. Escolte-o para dentro do templo. Eu também quero que Mânia tenha total liberdade para cantar, dançar e celebrar conforme seu livre-arbítrio. Lembre-se que para mim a devoção pura e imaculada dos devotos, que vem com seu coração aberto, é muito mais importante do que os rituais que são realizados mecanicamente. O rei de Puri obedeceu ao seu desejo e foi até Mânia das. E a partir disso, começou a existir a tradição que os devotos podem ficar cantando e dançando e celebrando, assim como Mânia fazia. E isso continua até os dias atuais.